Eu nem almocei. Você deve estar com fome, né? Não, até que não. Teve uma hora aí que eu fui até a esquina, num boteco, e comi um sanduíche. Ah, bom. É, sanduíche de salão com manteiga. Eu sou muito ligado em sanduíche de salão, mas só com manteiga. Você me falou que chegou cedo? Uhum, bastante cedo. Chato, né, ficar esperando aqui desse jeito. Não, tudo bem. Teve uma hora aí que eu joguei uma bola com o pessoal, depois eles saíram pra almoçar. Você não foi trabalhar, então? Trabalhar? É, o Franco me contou. Ele te contou onde é também? Numa oficina mecânica. É, numa oficina. Hoje vai ser o meu primeiro dia. E você não foi? Precisava te ver. Dani, você faltar assim no primeiro dia, você pode perder o emprego, né? Escuta, a gente vai ficar conversando aqui, no meio da rua. Dani, mas a minha casa... Eu quero conhecer. Tem outra, Dani. Olha, Dani, não repara não, mas é que... Bom, faz tempo que eu tô tentando explicar. É que eu e a minha mãe, nós moramos... Não, não explica. Eu acho que a gente não tem nada pra explicar. Só me responde uma coisa, Nina. Você me ama? Amo. Agora pergunta pra mim. Você me ama? Oh, Nina. Oh, Nina. Oh, Nina. Doutor Almeida, eu vou querer que você me assine um papel. Uma quitação completa. Mais do que isso, aliás. Uma declaração de que você não vai me cobrar mais nada... E que não existe mais nenhuma ligação entre nós. Há certas ligações que não se apagam com a assinatura num papel. Você sabe muito bem de que ligações estou falando. Claro que eu sei, não sou nenhum idiota. Mas eu estou falando de outras ligações. É muito dinheiro que tem aqui. Mas esse dinheiro que tem aí, meu caro, é o que você me deve. Você não tem direito de me cobrar nada mais por isto. Porque isto é apenas o que você não me deu... E está me devolvendo agora. Ah. Vai aceitar, então. Estamos melhorando. Eu fui muito idiota em ter saído de lá sem levar o que era meu. Eu fui muito imbecil por não ter lutado por todos os meus direitos. Um romântico, um guixote. Mas agora as coisas mudaram. O tempo passou. Como você pode ver, eu não sou mais nenhum garoto. Eu agora sou um homem. E estou disposto a cobrar tudo o que é meu. Portanto, foi muito bom você se antecipar. Isso evita muitas coisas. Quer pedir para os seus leões e chaca deixar saído? Eu ainda não ouvi a sua promessa de que vai se afastar de mim e principalmente de Maria Helena. Nem vai ouvir essa promessa de mim. Com licença. Eles vão com você. Mas eu conheço muito bem o hotel. E, aliás, eu estou hospedado aqui mesmo. Estava. Não está mais. Não me lembre de ter pedido para fechar a minha conta. Pois está fechada e está paga. Você sempre pensando em tudo, não é? Sem dúvida nenhuma. Eles vão com você para que eu tenha certeza que você realmente viajou. Acompanhe o cavaleiro, por favor. Pois não. Acompanhe o cavaleiro.